Oração a São Lázaro Ó São Lázaro, vós suportastes os sofrimentos da vida terrena com a certeza de alcançar a felicidade no céu. Abri meu coração à palavra de Deus na Bíblia e aos ensinamentos da Igreja Católica. Dai-me um coração sensível às doenças e à miséria dos meus irmãos. Abri meus olhos para ver e compreender aquilo que se diz por aí. O que aqui se faz, aqui se paga. É uma sentença falsa e enganosa, porque a justiça perfeita e definitiva só acontece na outra vida. Ajudai-me a crer com firmeza na realidade do céu e do inferno, para que eu não venha me arrepender quando já for tarde, como aconteceu com o rico da parábola. São Lázaro, rogai por mim e por meus irmãos. Amém.